Boa noite, 79 dias, quase 80 dias vividos com uma intensidade que vocês jamais tinham experimentado, tanto esforço, tantas emoções, tanto sofrimento mesmo, vocês já passaram por tanta coisa aí dentro, e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo, em cinco minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embates verbais, podem discutir, podem brigar com palavras, vocês sabem que a agressão física é absolutamente inaceitável, então por que agir desse modo em que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário? Que coisa lamentável, a casa inteira desesperada tentando impedir que duas pessoas briguem, no BBB, com o Brasil inteiro vendo? Se você estivesse assistindo, era esse o BBB que você ia querer ver? Quando você indica que quer violência, você já está errado. Por que, então, essa provocação que fica a um milímetro de uma briga? Em 24 edições de Big Brother, nenhum competidor jamais chegou às vias de fato com o adversário. Davi e Bin, já é a segunda vez que vocês partem para esse cara-cara, esse cara-cara raivoso. Primeiro lá atrás, na história do Calabreso, e ontem de novo. Vocês não perceberam o quanto isso é perigoso? Onde vocês queriam chegar? E essa é a grande preocupação. Eu já falei em outra ocasião e repito. Mais preocupante do que aquilo que aconteceu é o que pode vir a acontecer. Todo mundo precisa entender, de uma vez por todas, que o confronto no BBB é apenas com palavras. E o simples fato de parecer que alguém quer algo mais que isso já é horrível. E alguém vai acabar pagando caro por isso. Saindo daqui com essa mancha no currículo. Vocês são melhores do que isso. Vocês sabem que vocês são muito melhores do que isso. Então respirem, reorganizem os pensamentos. Daqui a pouco eu volto para conversar com vocês na condição de emparedados. Obrigado. Obrigada. Obrigado.